Então, foi uma discussão levada na Câmara, nós fomos à Câmara participar dessa discussão e a conclusão no final foi não fazer a segregação de massas, e sim fazer aportes suplementares progressivos e manter uma massa única no município. Então, se o déficit atuarial não era tão grande, teria condição de manter uma massa única e fazer aportes suplementares. Então, estou citando dois exemplos de situações em que os conselheiros tomaram a iniciativa e garantiram a saúde do fundo previdenciário dos seus municípios, de duas formas diferentes. Estou dando exemplos de coisas que são da maior relevância. A avaliação atuarial é algo que é da maior relevância. Todo ano tem que ser feita, refeita, e é importante que os conselheiros analisem. Isso é o que vai mostrar a saúde do fundo em relação ao futuro. E, de acordo com o resultado, quais as alternativas que devem ser seguidas. Então, isso vai estar diretamente ligado, o resultado disso, a como nossa previdência vai pagar nossos benefícios no futuro. Então, temos que estar atentos a isso, conhecer melhor sobre o que é uma avaliação atuarial. É algo que não é tão simples. Eu diria que é até mais difícil do que conhecer de mercado financeiro, mas é tão relevante quanto. Um garante que o nosso recurso vai render bem ao invés de nos trazer prejuízos. O outro vai dizer se esse recurso é suficiente ou não, se não é suficiente o que temos que fazer para ter mais recursos no futuro. Então, esses pontos, eu acho que são os mais relevantes, que é nós garantirmos os recursos para a aposentadoria. Mas não é tudo. O papel do conselheiro vai muito além. Ele também tem que se preocupar com a qualidade da gestão do RPPS. E aí, a gestão envolve uma série de outros pontos. Por exemplo, a concessão de benefícios. Precisamos conhecer bem sobre os benefícios. Se eles estão adequados, vou dar um exemplo. Aposentadorias por invalidez. E aí, volto à questão de dar o exemplo da Grécia. A Grécia, uma das condições que a União Europeia colocou para dar ajuda financeira à Grécia foi a redução do percentual de concessão de aposentadorias por invalidez. A Grécia concedia 14,5% do total de aposentadorias por invalidez. A União Europeia insistiu que a Grécia fizesse um trabalho para reduzir isso para 10%. No Brasil, no regime geral, nós concedemos 18% por invalidez. É um número absurdamente elevado. E em muitos regimes próprios, por incrível que pareça, é maior do que no regime geral. É maior do que no INSS. Vou dar um exemplo da União. A União, em 2003, se aposentaram, 29% que se aposentaram naquele ano foram por invalidez. Acho que nem mina de carvão, tanta gente se aposenta por invalidez. Em 2003, eu acredito que o setor mais perigoso para se trabalhar no Brasil foi na União. É o ambiente mais em saúde que existiu. Quase um preço dos que se aposentaram que foram por invalidez. De lá para cá, isso daí caiu. Depois da implantação dos CEAS, caiu abruptamente. Em 2012, foi um pouco menos de 6%. De 29% em 2003, se está recobrando 6% em 2012. Então, isso, do ponto de vista financeiro, o impacto é imediato e atuarial nem se fala. Porque são pessoas que vão contribuir mais tempo e receber o benefício menos tempo. Isso tem um impacto muito grande. E é o dinheiro nosso que vai estar sendo gasto inadequadamente a nós aposentarmos pessoas de forma prematura. Então, esse é um exemplo de um trabalho importante que nós precisamos fazer. E aí cabe aos conselheiros cobrarem que isso seja feito adequadamente. Temos um bom sistema de reabilitação, de readaptação profissional, uma boa perícia para conceder justamente os benefícios, ou seja, conceder a quem realmente tem direito. É um desafio grande que nós temos. Estou aqui com o Enevaldo, mas começamos um trabalho aqui no GDF, que depois pagou, nessa linha do GDF, buscando reduzir as aposentadoras por invalidez, tentando fazer readaptação. Onde há mais restrito de um problema são justamente nas suas áreas, onde tem mais servidores, na área de saúde e na área de educação. E aqui no DF, embora ainda tem muito que melhorar, há um trabalho interessante, principalmente na área de educação e readaptação de professores. Cito um outro exemplo, no município de Curitiba, no município de Piracicaba, que tem algum trabalho importante nessa área de readaptação e reabilitação. Mas nós precisamos ir além. Há uma limitação muito grande à readaptação do setor público em função da nossa Constituição. O Walter que citou as propostas do Conaprev, uma delas é, nesse sentido, de dar a maior facilidade de nós readaptarmos os servidores. Em muitos casos, o servidor é aposentado por invalidez, porque não havia como readaptá-lo para uma outra atividade. Então, aquela pessoa, ela tinha uma funcionalidade considerável, poderia estar trabalhando, porque às vezes as pessoas não entendem, mas ela está aposentada no serviço público, se fosse no INSS, não estava. É verdade. Mas, em muitos casos, não tem nada de errado. Para aquele trabalho dele, ele não tem condição de continuar exercendo. Para outra atividade, sim. Mas a nossa Constituição não permite que eu tire daquela atividade que ele trata para uma outra, a não ser que tenha uma série de condições que permitam essa readaptação. Vou dar um exemplo. Uma merendeia é uma atividade que costuma dar problema físico. Ela fica muito tempo em pé, ali no fogão. É uma atividade que costuma dar problema físico. Então, se uma pessoa dessa teve uma hernia de lixo, ela não vai mais poder continuar fazendo aquela atividade. Ela poderia fazer uma série de outras. mas ela só pode ser passada para um outro lugar se o lugar tiver a mesma remuneração, se tiver a mesma exigência de qualificação no concurso. Muitas vezes você não consegue. Por exemplo, você poderia passar essa merendeira para ser uma secretária. Você faz um treinamento, treinando para ser secretária. É uma atividade que ela poderia exercer com essa limitação funcional que ela tem. Do ponto de vista de autoestima, para ela seria um avanço, ela ia estar com uma atividade intelectualmente superior. e o Estado, ao invés de estar aposentando aquela pessoa, está utilizando para uma outra atividade também de grande relevância. Mas, hoje, isso não é possível. Porque fere esse princípio. Então, é um desafio importante que a gente tem pela frente. E temos uma série de outros na área de benefícios que eu não vou aqui me estender. mas eu usei isso apenas como um exemplo de ações importantes que os RPPSs devem fazer para gerir bem os benefícios e reduzir despesas inadecuadas, maximizar os recursos. E é o papel dos conselheiros cobrar que isso seja feito e cobrar que seja bem feito. Outro ponto também, eu acho que já citei alguns pontos da maior relevância, mas outro ponto também que eu considero muito importante é na legislação do RPPS. A legislação do RPPS, ela deve buscar garantir ao máximo uma gestão técnica do RPPS, uma menor interferência política. quanto mais nós blindarmos a gestão do RPPS, menos risco nós temos de ter problemas seja de atraso de recolhimento, seja de concessões inadequadas de benefícios, seja de aplicação que venha a trazer prejuízos. Ou seja, todos esses pontos que eu citei anteriormente da maior relevância, nós temos como minimizar os problemas se nós tivermos uma gestão que seja uma gestão mais técnica. Aí nós temos discutido no CONAPREV a criação de alguns instrumentos que venham a avançar nesse sentido. Um instrumento que eu considero da maior relevância é a certificação institucional. É uma proposta do CONAPREV que nós esperamos implantar o mais rápido possível que é na verdade você dar horizontes do que seria uma boa gestão do RPPS. Você diz o caminho a ser seguido. O RPPS vai então buscar seguir aquele caminho. E no ponto que ele estiver naquele caminho ele vai ter um grau de certificação. Se ele já chegou lá no topo então ele vai já estar no nível de excelência ele vai ter um nível de certificação. Se ele está no meio do caminho um outro nível. Se ele ainda está no início um outro nível. Então isso é um estímulo para se buscar uma excelência na gestão tendo como critérios tudo isso que eu citei aqui uma boa transparência uma boa gestão de benefícios uma boa gestão financeira boas bases de dados e quanto mais você avançar nessa excelência maior a sua capacidade de exposição a risco. Quanto mais você demonstrar que você tem governança que você tem capacidade e tem digamos assim uma segurança para se expor a risco mais você vai poder se expor a risco. Ou seja você vai poder aplicar mais em fundos de maior risco na medida em que você provar que você sabe escolher bem na medida em que você provar que a tua decisão é uma decisão técnica e não uma decisão política. Então a gente acredita que com isso vamos poder avançar cada vez mais na qualidade da gestão com segurança. Esse é um caminho importante. Junto com isso a gente acredita que vão vir mudanças no sentido de que a gestão dos RPPS tenha menos interferência política. Com o cenário que a gente vê hoje de rentabilidade para se alcançar uma meta atuarial de 6% vai ter que se expor a risco. Não vai dar mais para alcançar metas atuariais aplicando apenas em título público como foi nos últimos anos. E para se expor a risco vai ter que mostrar que tem capacidade de gestão para isso. De forma resumida é isso. daí a importância do conselho de enfatizar uma melhoria na gestão de fazer com que os RPPS olha, você tem um caminho o que você está fazendo a trilhar esse caminho para avançar cada vez mais para poder ser mais arrojado. Então, esse é um outro papel importante de cobrar que os RPPS avancem em relação a ter uma gestão melhor com maior governança. E, nesse sentido, eu acho que um ponto importante é a forma de escolha dos gestores. Seria importante que cada vez mais nós tivéssemos um processo mais transparente e mais profissional de escolha dos gestores. nós temos alguns exemplos interessantes, alguns RPPS que há um processo eletivo entre os servidores, outros que há um mandato. Eu, pessoalmente, gosto muito do modelo do Goiás Prev em relação à gestão. é uma diretoria colegiada com três diretores, um indicado pelo poder executivo, outro indicado pelos demais poderes, outro indicado pelos servidores. E os três ocupam de forma rotativa a presidência, a diretoria de benefícios e a diretoria financeira. Inclusive, o atual presidente é um representante do Ministério Público e o próximo presidente que assume no início do ano que vem é o representante dos servidores. Existem outros modelos também muito interessantes e eu acredito que com a certificação naturalmente a gente vai avançar para modelos de gestão com essas características. Eu acredito que esse é um outro ponto também que nós devemos atuar. Então, assim, de forma bem superficial, eu procurei colocar aqui para vocês alguns dos pontos que a gente considera mais importantes. desafio dos conselheiros é muito grande, principalmente porque a presidência própria, enquanto um modelo estruturado, é algo muito recente. Nós temos algumas presidências de forma que tem mais de 40 anos, mas com uma presidência estruturada, eu diria que na maior parte dos casos nós não temos nem duas décadas. Então, é um modelo novo. Temos a experiência da previdência complementar para nos espelhar, pegarmos as boas práticas da previdência complementar e temos ainda muito que construir. E nessa construção, eu acredito que o papel mais importante não é nem dos gestores, mas até dos conselheiros. sem os conselheiros, nós não vamos conseguir consolidar, porque quando o conselheiro só diz a mente para o gestor, ele não está ajudando a construir, ele está fazendo com que o gestor se acomode e aceite as pressões daqueles que nem sempre querem construir a previdência, mas apenas resolver algumas situações com a previdência. de forma sintética, eu diria que não tão bem estruturada, esse era o recado que eu tinha para vocês. Aproveitem bem esse evento. É um desafio que eu passo para vocês. Vamos cada vez mais participar, cada vez mais questionar. O papel de questionador do conselheiro é o que vai fazer com que a previdência fique mais forte, que a previdência se torne cada vez mais autônoma da gestão. A previdência é pública, mas antes de tudo ela é do servidor. O servidor é quem tem que garantir uma boa gestão do seu recurso para que no futuro a gente não passe por problemas que outros já estão passando no presente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.